A nossa ideia é essa, né mano, tá ligado? É buscando sempre a união, né mano, tá ligado? A gente que nem o Regis de Cidas, né mano, que é eu e mais o mano Que a gente faz rap, a gente não é rapper, né mano Mas a gente tem base do rap porque a gente cresceu na periferia, a gente viveu na periferia, tá ligado? E a gente quer melhorias pra periferia, né mano, tá ligado? Então a gente tem esse ponto em comum com o rap, né mano O rap veio da onde a gente veio também, né, das quebradas Revolucionários estamos de pé, ação direta O futuro é nosso, então é o egoísmo Já renasceu, a lei importa e o que já vocês são guerreiros e guerreiras De todas as afetas, de nada, a todos, muitos amores Fãs, pretos, famos, destruindo o poder Somos Regis de Cidas, fãs, pretos, pop, destruindo o poder Muito prazer, somos Regis de Cidas Lembrando sempre, aí não deixando a história morrer, né mano Tá ligado? Deixando que o sistema mate a história, né mano Não embranqueça a história também, né Não tá em uma coisa de conto de fada, assim Que não tem nada a ver com a nossa realidade mesmo, assim A gente tem que continuar mantendo essa história viva, né mano Pra gente sempre lembrar quem a gente é, da onde a gente veio, tá ligado? Que lembrando disso a gente vai poder pensar onde a gente quer chegar, né mano E é isso aí A gente vai poder pensar onde a gente quer chegar, né mano A gente vai poder pensar onde a gente quer chegar, né mano Música 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 A gente é isso aí, né, mano, tá ligado? A gente não faz evento pros boys, a gente não faz evento pra multidão, a gente não faz show, tá ligado? O bagulho não é rock'n'heel, né, mano, tá ligado? A gente faz o bagulho por paixão, mano. O que a gente quer, mano, é propagar nossa ideia, tá ligado? Porque às vezes, mano, cê tá numa multidão, ninguém da multidão te ouve, tá ligado? Mas às vezes uma pessoa que te ouve, mano, ela consegue divulgar aquela ideia muito bem, assim, tá ligado? Ouvindo o seu som, ela cria uma referência, já ela já começa a estudar, já começa a ouvir várias coisas que faz ela se interessar pelo lance. Aplausos